Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 diz assim, versículo 1 e 2, Palavra do pregador filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, agora o 3, brilho, capítulo 3, Eclesiastes 3, verso 11, 3, verso 11, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deixe aberto em Eclesiastes, não feche, feche apenas os olhos. Senhor, diante de Ti nos colocamos, mais uma noite, mais um dia, mais um capítulo da história se desenrola, em mais esse dia, carecemos desesperadamente de graça, do Seu favor, do Seu amor. Não nos desampara Senhor, não nos desampara Senhor, não se aparta de nós Senhor, sem Ti, nada podemos fazer. Que era escura Senhor, que tempo de trevas, que tempo de apatia espiritual, foi-se o entusiasmo, o vigor, a alegria, a alegria, a paixão, o fogo, mas nossa esperança é que um dia, o Senhor avive nossos corações. Pode esses ossos reviverem, tu sabes, pode fogo santo descer do céu esta noite, tu sabes, somos fracos, mas tu és forte, somos pequenos, mas tu és grande, somos impuros, mas tu és puro, somos duros, miseráveis, pecadores, mas tu és misericordioso, bondoso, justo. Conce-os dessa bondade, é que te pedimos, faz teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu tinha proposto pregar uma mensagem hoje, para vocês, mas enquanto o louvor tocava, eu decidi mudá-la, até que o esboço, mas decidi mudar, até os técnicos vão ter que mudar, o tema da mensagem, vai ser o sentido da vida, então vocês podem corrigir aí, presta atenção aqui, tentem olhar para mim e tentem ouvir, compreender o que vai ser dito, ... se tem algo na face da terra, capaz de ajudar você, é a Palavra de Deus, se tem algo que pode mudar sua vida, transformar sua vida, ajudar você nos seus dilemas, é a Palavra de Deus. Se você, se fiar em qualquer outra coisa que não é a Palavra de Deus, desculpe, você está fadado ao fracasso. Por isso, eu quero a sua atenção, não é a hora do celular, das conversas paralelas, não é a hora, esse é o momento mais importante, e como eu não imprimi o esboço, o esboço está aqui no meu celular, porque eu preguei essa mensagem na igreja presbiteriana de Pinheiros, aqui também, presta atenção, há mais ou menos um ano atrás, em um sábado, ... era quase duas da manhã, e eu tinha perdido o sono, como é de costume comigo, e de repente o meu celular vibra, ... quase duas da manhã, era um jovem, de 24, 25 anos, que me manda uma mensagem, fazendo a seguinte pergunta, ... pastor Paulo, como eu faço para saber, o que eu tenho que fazer da minha vida? ... e ele continua escrevendo, parece que me falta algo, eu tenho um vazio dentro de mim, que não consegue ser preenchido com nada, aquilo mexeu muito comigo, porque aquela declaração daquele menino, ... as duas horas da manhã, nada mais é, do que a declaração e a condição, da maior parte dos homens, ... da face da terra, ... achar significado para a vida, ... e é exatamente assim, que os homens estão, é o estado que eles se encontram hoje, indo de um lado para o outro, ... tentando buscar, ou buscando achar, qual é o sentido das suas vidas? ... escute, ... e com todos os meus anos de experiência pastoral, ... eu percebo, ... que essa não é uma questão, ... que envolve somente incrédulos, ... mas existe também, ... uma quantidade enorme, ... de cristãos, ... fiéis, ... santos, ... entretanto descontentes, ... com suas vidas, só mais um pouquinho de retorno, ... cristãos infelizes, ... andando de um lado para o outro, ... talvez por influência da mídia secular, ... da cultura, ... das mídias sociais, ... do cinema, ... literatura, ... TV, ... estão andando também de um lado para o outro, ... buscando, ... significado, ... para suas vidas, ... e me parece, ... que quanto mais o tempo passa, ... mais vazios, ... eles se tornam. ... parece que quanto mais tempo se passa, ... mais conforto, ... dinheiro, ... tecnologia, ... o homem adquire, ... mais vazio, ... e sem sentido, ... sua vida se torna. Vou mostrar algumas estatísticas aqui, ... que vão comprovar, ... que vão atestar, ... para o que eu estou falando. Escute e preste atenção, ... depois da pandemia, ... nós tivemos, ... uma modalidade de trabalho que já existia, ... mas cresceu exponencialmente, ... o home office, ... que é o trabalho em casa, ... depois da pandemia, ... com o aumento do home office, ... o acesso a sites pornográficos cresceu, ... assustadores, ... 600%, ... parece que os homens, ... estão tentando achar completude, ... felicidade, ... prazer, ... na pornografia, ... no sexo, ... ilícito, ... não é só uma questão de desejo carnal, ... não é só os nervos, ... músculos, ... o libido, ... pedindo aquilo, ... é uma forma de realização, ... completude, ... preenchimento, ... buscando isso na pornografia. A cirurgia plástica aumentou no Brasil, ... 140%, ... só em 2016 foram realizadas no Brasil, escute isso aqui, ... 1 milhão e 500 mil cirurgias plásticas, ... estica, sobe, puxa, ... corta, pinta, descolore, colore, tira, ... frisado, ... permanente, loiro, ... luzes, trevas, ... tudo, ... progressiva, ... parece que os homens também estão tentando, ... eles olham no espelho e não estão contentes com a aparência, ... altura, o formato, a cor, ... eles estão buscando em um, ... cosméticos, cirurgias, ... intervenções, uma, duas, três, ... gastam-se fortunas e fortunas, ... tentando achar sentido, ... se completar na beleza, ... você conhece aquele ator, ... Mickey Rourke, ... fez na década de 70 e 80, ... era um dos homens mais bonitos do mundo, ... o sex symbol, ... ele fez tantas intervenções cirúrgicas, ... que ele se tornou uma aberração, ... esse aqui é outro ícone maior que todos esses, ... Michael Jackson, ... mexeu tanto na sua estética, ... que terminou quase como um cadáver, ... as pessoas estão buscando isso, ... se gasta tanto com vestuário, ... tanto com produtos químicos, ... tanto porque as pessoas não estão satisfeitas, ... com a sua aparência, e na mudança da aparência, ... estão tentando buscar significado, ... para a vida. ... ... o turismo é a atividade que mais cresce economicamente no mundo, ... ... ela gira, ... ela faz, ... o giro no turismo, ... é de cerca de um bilhão e quinhentos milhões de dólares, ... é a arrecadação do turismo todos os anos, ... e é a atividade que mais cresce. ... Outra coisa também, ... você viaja para a Europa, ... para os Estados Unidos, ... ou até no Brasil, ... existem pessoas que não fazem outra coisa, ... senão viajar, ... e nada contra isso, ... essas coisas não são más em si mesmas, ... mas o crescimento é tão assustador, ... as cifras gastas são tão grandes, ... que as pessoas querem conhecer a Grécia, ... a Roma Antiga, ... o Egito, ... Israel, ... e elas investem pesadas cifras também, ... tentando achar que diante da Torre Eiffel, ... elas vão se completar, ... ou quem sabe vendo o Empire State Build, ... ou vendo, ... estando no Coliseu, ... na mesma arena que os cristãos estiveram, ... ou passando na Champs-Elysées, ... na França, ... elas vão se encontrar, ... se eu conseguir tomar um café com a minha esposa, ... debaixo do Arco do Triunfo, ... em Paris, ... talvez tentando buscar a sua identidade, ... se completar ali, ... ... o setor profissional escute isso, ... uma pesquisa revelou, ... que 90% dos brasileiros, ... são insatisfeitos com os seus trabalhos, ... 90% do brasileiro trabalha onde não queria, ... não gosta que faz, ... não queria estar lá, ... porquê essa insatisfação? ... porque talvez estão buscando no diploma, ... no seu ofício, ... na sua profissão, ... se realizar, ... a felicidade, ... a completude, ... o gozo. ... casamentos e divórcio, ... segundo os casamentos aumentaram, ... 54% nos últimos tempos, ... a revista VIP publicou, ... que 74% dos homens, ... já foram infiéis aos seus cônjuges, ... e 65% das mulheres, ... já traíram os seus cônjuges. ... parece que, ... eles também estão tentando buscar, ... esta felicidade, ... preencher esse vazio, ... na esposa, ... ou no marido, ... ou num segundo marido, ... ou num terceiro, ... ou numa terceira esposa, ... estão olhando para o cônjuge e tentando fazer dele, ... o seu ídolo, ... o seu Deus, ... aquele que o complete e o satisfaça, ... em todas as áreas. ... A evasão de brasileiros para o exterior, ... aumentou 35% de 2010 e 2015, ... já são 4 milhões e 200 mil brasileiros, ... morando fora do país, ... talvez tentando buscar, ... o que não encontraram no Brasil, ... alegria, paz, felicidade, realização, ... quem sabe mudando para outro país, ... quem sabe para outro continente, ... quem sabe para outro hemisfério, ... esses números todos mostram a inquietação da alma humana, ... não é só gastar por gastar, viajar por viajar, ... não é só o prazer pelo prazer, ... tem algo por trás disso, ... eles estão à procura de algo que lhes dê paz, ... que os preencha, ... que os realize, ... e Salomão passou por isso, ... ele foi um homem, escute, ... que adquiriu, ... tudo, ... e aqui não é uma hipérbole, ... tudo que o homem, ... que o mundo pode oferecer, ... por exemplo, nas posses, ... nas riquezas, ... se você está tentando, ... achando que, ... quando eu tiver minha casa própria, ... eu vou ser feliz, ... quando eu comprar o carro, ... a BMW, ... de doze válvulas, ... quando eu conseguir solteiro, ... e ter a mulher, ... aí eu vou ser o cara, ... aí eu vou... ... não, ... você não vai, ... porque Salomão teve, ... por exemplo, ... nas riquezas, ... o quê que você acha que você precisa, ... para ter a felicidade e a paz? ... ah, ... uma casa de uns oitocentos mil reais, ... que tem a piscina, ... uma quadra, ... e uns três carros, ... importados, ... é, isso vai te deixar? ... vamos ver o que Salomão tinha, ... Salomão tinha uma fortuna, ... incalculável, ... ele recebia, para você ter uma ideia, ... só de ouro, ... ele recebia 25 toneladas de ouro por ano, ... Salomão era tão rico, ... mas tão rico, ... ele tinha tanto ouro, ... que a prata no tempo dele, ... desvalorizou, ... a prata tinha o mesmo preço de pedra, ... ele foi até hoje o homem mais rico, ... estima-se que se fosse calculada a fortuna dele em tempos de hoje, ... nem os Rockefeller, ... passaria da casa de trilhões e trilhões de dólares, ... a fortuna de Salomão, ... ele não teve muito dinheiro, ... ele teve todo o dinheiro, ... no trabalho, ... porque talvez você pense, ... é por causa da casa, do bairro, da roupa, ... quando eu consegui ter, ... Salomão teve, ... trabalho, ... não, o problema é que eu trabalho numa birosca aí, ... caixa de supermercado, ... quando eu tiver, ... Salomão teve o melhor, ... ele foi rei, ... esteve no trono, ... quarenta anos, ... ele esteve no cargo mais alto, ... da nação, ... durante quarenta anos, ... ele esteve no local que, ... mais desejado que alguém poderia, ... quarenta anos de sucesso, ... você que está solteiro, ... mas quando, eu preciso casar, ... eu preciso de uma menina, ... eu preciso de alguém, ... eu preciso de uma mulher, ... quando eu tiver uma mulher, ... aí eu vou ser feliz, ... essa mulher, ... Salomão teve todas, ... setecentas esposas, ... e trezentas concubinas, ... se ele ficasse com uma mulher por dia, ... demoraria três anos, ... para ficar com todas as mulheres, ... todas as mais lindas, ... as mais bonitas, ... foram mil, ... sabedoria, ... no que diz respeito, ... quando eu adquiri conhecimento, ... quando eu adquiri status, ... quando eu adquiri fama, ... ele atingiu o ápice, ... em Eclesiastes 1,16 diz, ... eis que me engrandeci, ... sobrepugei em sabedoria, ... a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, ... poder, ... ele foi o homem mais poderoso da terra, ... Eclesiastes 2,9, ... todas as áreas que todos os homens buscam, ... sexo, ... poder, ... dinheiro, ... beleza, ... fama, ... prazer, ... status, ... Salomão conseguiu, ... e todos no nível mais alto, ... e sabe o quê que ele, ... o quê que ele concluiu, ... depois que ele teve tudo? ... ... ele descobriu, ... que tudo aquilo que adquiriu, ... que tudo que o mundo podia dar a ele, ... era vão, ... vaidade de vaidades, ... diz o pregador, ... tudo é vaidade, ... tudo é inútil, ... quando eu tiver as coisas, ... Salomão teve, ... eu vou ser feliz, ... ele teve, ... e não foi, ... quando eu tiver o casamento, ... a mulher, ... a menina, ... a namorada, ... Salomão teve, ... mil, ... e não foi feliz, ... quando eu conseguir entrar naquela empresa, ... só falta aquilo, ... Salomão não tinha uma empresa, ... estava em um trono, ... não conseguiu, ... não trouxe o que ele esperava, ... não trouxe paz, ... completude, ... ele descobriu, ... vaidade, ... vaidade, ... mil mulheres, ... todo o ouro do mundo, ... a riqueza, ... a sabedoria, ... o poder, ... tudo era inútil, ... eu já estou antecipando você, ... quando eu conseguir, ... ele conseguiu tudo, ... e não foi feliz, ... e não se encontrou com mil, ... certo? ... quando ele estava com 999 mulheres, ... ele falou, ... meu Deus, ... já se passa 999 mulheres, ... morena, ... loura, ... alta, ... branca, ... nenhuma delas me completou, ... dinheiro, ... uma tonelada, ... duas toneladas, ... dez toneladas, ... rei Salomão, ... não tem mais onde pôr ouro, ... no reino, ... não cabe, ... o quê que eu faço? Uai, ... começa a construir coluna com ouro, ... tira cimento, ... tira tijolo, ... faz tudo de ouro, ... era assim Salomão, ... ele não conseguiu, ... e Salomão continua, ... não para por aí não, ... ele percebeu que o homem é insignificante, ... diante da grandeza do universo, ... Eclesiastes 1, ... 4 a 11, ... ele concluiu que mesmo na sabedoria a tristeza, ... Eclesiastes 1, 17 a 18, ... testificou que o mundo é cercado por injustiças, ... Eclesiastes 8, 10 a 17, ... no fim, escute, ... ele percebeu que tudo é vaidade, ... ele percebeu, sabe o que Salomão está dizendo? ... que a vida não tem sentido, ... não tem sentido, ... não tem sentido, ... é tudo inútil, ... olha Eclesiastes 2, 11, ... considerei todas as obras que fizeram minhas mãos, ... como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, ... e eis que tudo era vaidade, ... e correr atrás do vento, ... e nenhum proveito havia debaixo do sol, ... essa riqueza toda não serve para nada, ... esse monte de mulher não serve para nada, ... esses doutorados não servem para nada, ... essa fama não serve para nada, ... é tudo inútil, ... não tem sentido, ... é comer, ... trabalhar, ... dormir, ... comer, ... trabalhar, ... ficar velho e morrer, ... é uma vida cíclica, ... é uma vida entediante, ... que não traz, ... o que o homem está buscando... ... então eu quero dizer para você, ... você está esperando o jovem solteiro casar, ... para ser alguém? ... ... vai quebrar a cara, ... está esperando você que é pobre, ... quando eu me tornar rico, ... vai quebrar a cara, ... está esperando o marido liberar o cartão, ... se você conseguir fazer aquela lipo, ... aquela intervenção, ... vai cair do cavalo, ... está esperando o seu currículo ser aprovado, ... e você trabalhar na Mitsubishi, ... na Philips, ... na Tramontina, ... ser um executivo de sucesso, ... quando chegar lá, ... vai quebrar a cara! ... ah é porque eu moro numa edícula, ... calzinha de pau a pique, ... quando eu tiver aquele porcelanato, ... com aquelas torneiras da Deca, ... e poder servir, ... um filé mignon e uma picanha, ... vai quebrar a cara! ... porquê? ... porque Salomão teve tudo isso, ... e não foi feliz, ... você quer o resumo disso? ... num texto, ... é um dos mais escandalizadores da Escritura, ... olha só, ... Eclesiastes 2,10 diz, ... tudo quanto desejar os meus olhos, ... eu não lhes neguei, ... nem privei meu coração de alegria alguma, ... meu Deus do céu, ... tudo que os meus olhos quiseram, ... eu não lhes neguei, ... pensa, o que Salomão está dizendo aqui é, ... tudo o que eu quis eu tive, ... tudo o que eu desejei, ... eu disse, se eu sonhasse com algo, ... cinco minutos estava na minha frente, ... tudo o que os meus olhos queriam, ... eu não neguei para eles, ... mas concluiu, ... tudo inútil, ... não tem sentido, ... não tem sentido, ... não tem sentido, ... é tudo vaidade, ... mulher, ... dinheiro, ... conquistas, ... ... bom, se tudo é vaidade, ... então a vida não tem sentido, ... então pastor Paulo, ... porquê fazemos as coisas que fazemos? ... se não tem sentido comprar, ... vender, ... viajar, ... cuidar da estética, ... se nada disso traz felicidade, ... se tudo é inútil, ... se nada faz sentido, ... porquê então vivemos? ... presta atenção, ... para entendermos o que Salomão quer dizer, ... com essa afirmação, ... devemos conhecer com mais detalhes, ... o sentido da palavra vaidade, ... presta atenção, ... que ele diz que, ... tudo é vaidade, ... o quê? ... as mil mulheres, ... o ouro, ... a fama, ... a riqueza, ... os bens, ... a sucesso, ... tudo, ... tudo vaidade, ... a palavra vaidade no hebraico quer dizer, ... rével, ... algumas traduções, ... traduzem essa palavra, ... vaidade como, ... inútil, ... vaidade, ... e outras quer dizer, ... vapor, ... sopro, ... farelo, ... ou para a gente, ... vamos textualizar, ... se eu fosse traduzir a obra, ... esse texto, ... hoje eu traduzia assim, ... algodão doce, ... quer dizer, ... insubstancialidade, ... aquilo que, ... que evapora, ... que dilui, ... que derrete, ... que, ... você pega como, ... areia na mão, ... escorre, ... sabe, ... é isso que quer dizer, ... vaidade, ... sopro, ... vapor, ... inconsistência, ... insubstancialidade, ... portanto, ... aqui temos uma pista, ... do que, ... porque tudo nessa terra, ... não completou Salomão, ... porque não preencheu, ... não trouxe felicidade, ... porque tudo que o mundo oferece, ... é insubstancial, ... é breve, ... é líquido, ... é um algodão doce, ... que se dissipa, ... presta atenção, ... parelo, ... não tem solidez, ... não tem alicerce, ... não nutre, ... não é sólido, ... é uma fumaça, ... vou usar uma coisa bem vulgar aqui, ... quem já usou, ... quem já usou, ... lança perfume, ... é isso aqui, ... já viu lança perfume, ... é um negócio do carnaval, ... o prazer, ... cinco minutos, ... acabou, ... a Ferrari, ... a BMW, ... a Torre Eiffel, ... a loura gaúcha bonita, ... a fama, ... o diplomão lá, ... vapor, ... agora presta atenção, ... para entendermos melhor o que o Salomão tem em mente, ... temos que ir para outro texto, ... capítulo 3, ... veja o capítulo 3, ... é a chave da interpretação do que eu estou pregando, ... verso 11, ... tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ... agora a parte B, ... também pôs a eternidade no coração do homem, ... olhe para mim agora, ... presta atenção, ... está mostrando que Deus é o Criador, ... e está mostrando como Deus criou o homem, ... a substância do homem, ... Deus quando cria o homem, ... coloca a eternidade no homem, ... esse texto do 11, ... nos conecta com as declarações do capítulo 1, ... e dão sentido a ela, ... Salomão está dizendo, ... não é que as coisas desse mundo, ... as santas, ... como trabalho, ... estudo, ... as posses adquiridas com justiça, ... o casamento, ... filhos, ... não é que isso não tenha nenhum valor, ... não é isso, ... mas o que foi posto no coração do homem, ... é a eternidade, ... de modo que nada que não seja eterno, ... possa completá-lo, ... o homem não é feito só de matéria, ... não é só físico, ... há uma parte imaterial no homem, ... espiritual, ... de modo que todo mundo material, ... não é capaz de preencher um homem, ... um ser que tem as digitais de Deus em si, ... que tem a eternidade em si, ... é isso que ele está dizendo, ... é isso que ele está ensinando, ... William Hendricks escreveu, ... temos uma capacidade e um anseio, ... para as coisas eternas, ... temos um senso de transcendência dentro de nós, ... de modo que o que é físico, ... não é suficiente para nos preencher, ... creia você em Deus ou não, ... há em nós o mecanismo, ... há em nós meu irmão, ... no nosso DNA, ... uma transcendência, ... moça, ... você pode ser maquiada, ... os maquiadores de Hollywood, ... você pode ter a carreira de Gisele Bündchen, ... você pode ser casado com, ... com o Lorde mais rico desse mundo, ... Deus colocou a eternidade em você, ... e nada que seja rével, ... insubstancial, ... farelo, ... algodão doce, ... terá condições de realizar, ... e preencher, ... corações feitos para a eternidade, ... porquê que no meio do narcotráfico, ... nas drogas, existe a overdose, ... o quê que é uma overdose de droga? ... cocaína, maconha, qualquer coisa, ... over, é uma dose acima, ... over, ... porque o sujeito, ... ele usa, ... a droga com qual finalidade? ... alegria, prazer, ... completude, ... e aquela primeira dose não dá, ... ele usa outra, 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 ... e outra, e outra, e outra, ... até ter overdose e morrer, ... porque mesmo a química mais elaborada, ... mesmo a droga que promete um oásis, ... ela não pode, ... ela é rével, ... farelo, ... vapor, ... ela não pode preencher corações, ... feitos para a eternidade, ... em outras palavras, escute, ... nada além de Deus que é eterno, ... pode nos completar, ... e nos satisfazer, ... essa é uma palavra evangelística, ... para incrédulos, ... para artistas, ... para celebridades, ... para homens e mulheres poderosos, ... que estão se suicidando, ... que tem seus lares divididos, ... que estão cheios de adultério, ... de filhos internados em clínicas, ... apesar de serem, ... estarem imergidos em dinheiro e fama, ... são as pessoas mais infelizes e vazias, ... por quê? ... porque estão buscando tudo isso, ... no rével, ... Salomão não encontrou nada no reino terreno, ... que pudesse satisfazer o seu coração, ... isso pode ser visto na frase de Agostinho, ... escute, ... fizeste-nos para ti, ... e inquieto está o nosso coração, ... enquanto não repousar em ti, ... fizeste-nos para ti, ... fizeste-nos a tua imagem, ... colocaste em nós a eternidade, ... e inquieto, vazio, ... o nosso coração estará, ... enquanto não repousar em ti, ... Blase Pascal, ... filósofo cristão, ... escreveu, ... porque o infinito abismo, ... do coração do homem, ... só pode ser preenchido por um objeto infinito, ... isto é, ... somente pelo próprio Deus, ... se esse Lewis, ... se eu encontrar em mim mesmo um desejo, ... que não experimento neste mundo, ... que posso satisfazer, ... a explicação mais provável, ... é que fui feito, ... para outro mundo. Nada. Vou te mostrar isso, ... bom, Ferrari você não tem né, ... acredito que não teve, ... e acredito que nunca terá, ... mas você já teve alguma coisa bonita e cara, ... que você tanto desejou, ... sabe aquela que você comprou, ... e ficou na cama assim com insônia, ... e quando acordou, ... a primeira coisa que você foi ver, ... foi aquele lá, ... carro, ... aquele sofá, ... que a mulher queria tanto, ... parcelou em 38 vezes, ... que o marido finalmente, ... sabe aquilo, aquela viagem, ... cheguei, ... nossa, ... porto de galinhas, ... passa dez dias, ... nossa, ... pensando bem, esse carro não é tão bonito não, ... pensando bem, eu nem sei se eu precisava dele, ... nossa, ... agora eu fiz uma dívida, ... porcaria de carro, estava tão bom o outro, ... porto de galinhas, ... nossa, ... falavam tanto dessa cidade, ... pensão é feia, ... olha essa cama, ... gente, ... mas não vai pôr um tapa mosquito aqui não, ... e esse povo na praia correndo, ... gente, ... que farofaria, ... ué, mas não era a praia do seu sonho? ... não era o carro, ... sofá, ... brigar com o marido, ... não põe o pé aí, ... o menino põe o pé aí, ... passa dois meses, ... sofá era creme, ... sofá já está papaya, ... você não vê mais graça, ... você quer queimar o sofá, ... você não quer nem vender o carro, ... você já quer doar ele, ... de tanto peso na consciência, ... pôr de galinha, ... você está com saudade do seu apêzinho, ... do seu arrozinho com feijão, ... porquê? ... vapor, ... farelo, ... instantâneo, ... ... se nós fôssemos só terrenos, ... aquele texto de Paulo valia, ... comamos e bebamos, ... porque amanhã morreremos, ... a Escritura fala da nossa criação, ... a imagem de Deus, ... e uma glória, ... que foi diminuída com a queda, ... mas não foi completamente eliminada, ... nossa consciência de Deus, ... do que é eterno, ... faz parte da nossa natureza, ... agora você vai entender outros textos, ... que você nunca entendeu até hoje, ... Deuteronômio 8, 3, ... e Mateus 4, 4, ... quando Jesus tenta, ... o diabo tenta, ... Jesus diga, ... que essas pedras se transformam em pães, ... e mate sua fome, ... e Jesus respondeu, ... não só de pão vive o homem, ... agora você entende, ... não só de rével vive o homem, ... não só de matéria vive o homem, ... o homem não é só físico o diabo, ... mas também do que é espiritual, ... Jesus deu uma lição no diabo, ... você está me tentando, ... com os reinos, ... o pão, ... eu não vou ceder a isso, ... porque mesmo que eu ceda diabo, ... e você me dê tudo, ... nem só de pão é feito o homem, ... nem só de físico é feito o homem, ... você não vai me dar o que você está prometendo dar, ... porque, ... toda a fama e riqueza desse mundo, ... não vai me preencher. A eternidade é parte inseparável do homem, ... veja só, uma vida eterna, ... foi perdida com a queda em Gênesis, ... uma aliança eterna foi inaugurada em Gênesis 9, ... foi feita por um Deus eterno em Salmo 90, ... para isso foi criado um sacerdote eterno em Êxodo 40, ... um reino eterno foi prometido segundo Samuel 7, ... trazendo salvação eterna, ... João 17, 1. ... irmãos escute isso aqui, ... se o homem fizer, ... desse mundo a finalidade da sua vida, ... ele permanecerá eternamente vazio, ... se o homem fizer, ... deste mundo a finalidade da sua vida, ... escute a voz de Deus, ... é uma palavra do Senhor para você, ... Deus está antecipando o futuro, ... está dizendo para você, ... não vá por esse caminho, ... não quebre a cara, ... não abandone seus pais, ... brigue com eles, ... para fugir para uma terra, ... a fim de ganhar dinheiro, ... pensando que assim você vai ser feliz, ... você não vai, ... não tente fazer uma intervenção cirúrgica, ... arriscada, cara, ... que possa comprometer a sua vida, ... pensando que se você mudar, ... uma pequena porcentagem da sua estética, ... você vai ser mais feliz, ... você não vai, ... não pense você, ... que largando da sua esposa e casando com outra, ... você vai encontrar alguma coisa, ... não encontrará nada além de problema, ... não pense que mudando a geografia, ... não pense, ... você não vai encontrar, ... caro irmão, ... você tem procurado, ... na sua vida, ... Hevel, ... ou Deus? ... não dá para ser feliz assim mesmo, ... não dá, ... não dá para chegar na ediculazinha, ... aquela luzinha, ... 40 watts, ... aquela carninha de panela fritando, ... o marido chega, ... bate as botas, ... abre, ... e aquela mulher, ... aquela mulher toda, ... aquela mulher toda prendada, ... já lasca-lhe um beijo, ... meu amor, ... está quase pronto, ... quando acabar de tomar o banho, ... estará na mesa, ... e esse marido vem com a toalhinha da Pernambucana, ... e se enxuga, ... coloca o seu calção da Francana, ... a sua camiseta cavada, ... senta, ... faz uma oração com a mulher, ... traz um pirulito para o filho, ... agradece ao Senhor, ... e foram felizes para sempre, ... eu te garanto, ... pode haver mais paz, ... completude, ... felicidade ali, ... do que na mesa de marfim do Bill Gates, ... o homem mais rico do mundo, ... mas nós somos idiotas, ... nós pensamos, ... enquanto eu não for igual a Nicole Kidman, ... enquanto eu não tiver as curvas da Gisele Bündchen, ... e eu não tiver o nariz do Tom Cruz, ... e eu não tiver, ... ai meu Deus do céu, ... vou te dizer mais, ... eu estou para dizer que essas coisas só pioram, ... que essas coisas colaboram, ... para depressão, ... para vazio, ... para tristeza, ... quantas pessoas que tem, ... quer ver um caso, ... uma celebridade, ... Jim Carrey, ... que fez filmes como Máscara, ... Ace Ventura, ... foi o Charada do Batman, ... foi o show de Truman, ... Jim Carrey, ... chegou a fazer filmes com cachês de, ... 30 milhões de dólares, ... 50 milhões de dólares, ... 80 milhões de dólares, ... um filme, ... ganhou um cachê, ... que já poderia se aposentar para o resto da vida, ... ele teve, ... entrou em um quadro depressivo, ... ficou internado, ... foi uma coisa aguda, ... e ele escreveu, ... eu gostaria que as pessoas tivessem tudo, ... para saberem, ... que esse não é o caminho, ... um ímpio, ... tendo que pregar, ... a muito crente, ... esse não é o caminho, ... contente-se com o que você é, ... com o que você tem, ... com a sua esposa, ... com o seu marido, ... com os seus filhos, ... e não buque-se que satisfação neles, ... trabalhe, ... estude, ... sim, conquiste, ... tranquilo, ... não faça disso, ... a fonte da sua realização, ... fim, ... como o Senhor respondeu aquele jovem, ... a pregação começou com ele, ... ... filho, ... se você continuar buscando, ... nas coisas desse mundo, ... eu respondi, ... você vai continuar, ... sem encontrar sentido para a sua vida, ... e eternamente vazio, ... a sua única esperança, ... Cristo, ... e esse é crucificado, ... essa é a palavra para vocês, ... não sejam influenciados pelas mídias, ... pela TV, ... pela teologia maldita coaching, ... a teologia da prosperidade, ... não seja influenciado pela nossa cultura, ... receba a Cristo, ... se você não tem, ... você precisa de um encontro com Cristo, ... lembra de Zaqueu, ... quando ele entrou na casa dele, ... desce depressa Zaqueu, ... porque convém passar na tua casa, ... Zaqueu pegou toda a fortuna e distribuiu aos pobres, ... restituiu quatro vezes os homens que tinham roubado, ... porque Zaqueu achou sentido, ... eu não preciso mais dessas fortunas, ... da fama, ... eu encontrei o sentido para a vida, ... e o que é? Não, não é o que é, ... quem é e quem é? ... é uma pessoa, ... ele se chama Cristo Jesus, ... achei o sentido, ... o que que Pedro os apóstolos diz? ... Mestre, ... eis que tudo te, ... Mestre, ... eis que tudo deixamos, ... para te seguir, ... tudo, ... para te seguir, ... Cristo, ... fecha os seus olhos, ... curva a sua cabeça, ... Deus,